Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo vocês vão ver a festa com o tema de flores que eu ajudei a minha amiga a fazer do aniversário dela e eu vou deixar, vou passando aqui pra vocês alguns trechos e explicando como foi feito e algumas dicas, alguns faça você mesmo de algumas coisas que a gente utilizou nessa festa então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha pra ajudar na divulgação e vamos lá assistir o vídeo Bom, começando aqui, nós colocamos as flores que foram feitas de cartolina fazendo como se fosse uma letrinha C, um cantinho decorado com as flores rosas eu vou colocar agora um trechinho de como foram feitas essas flores primeiro eu recortei da internet, retirei alguns moldes, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo eu fiz ela num tamanho reduzido, num tamanho da folha espírita só pra explicar pra vocês como foi feito então eu recortei todos os moldes, tirei ele na folha cartolina, eu fiz ele na flor branca porque era a cartolina que eu tinha aqui disponível então você recorta todos os moldes depois de todos os moldes recortados, nós vamos fazer um corte no meio dessa flor e colar ela dessa forma que eu tô mostrando porque quando a gente colar, ela vai ficar um pouco levantada fazendo a curvatura de uma flor feito todas as pétalas, nós vamos começar a colar uma na outra vamos colar a primeira fileira colando uma do lado da outra, somente no cantinho Música Música Se inscreva no canal A segunda fileira e se necessário a terceira Feito isso, nós vamos recortar uma bolinha Uma bolinha na mesma cartolina E colar embaixo pra gente poder fazer o miolo Eu fiz o miolo Nessa cor Mas aí vocês escolhem a cor que vocês tiverem disponível Você vai recortar esse miolo Dessa forma que eu estou cortando E enrolar Pra que ele fique uma bolinha Pra você colar lá no meio da flor E que fique o miolo Tchau Então gente, essa foi a flor Que foi feita E você pode fazer ela de diversos tamanhos E diversas cores Dependendo da ocasião e da festa A parte de trás da flor Nós colamos ela na parede Com fita dupla face Então você já deixa ela mais ou menos colada Atrás da flor Pra você na hora É só arrancar a parte da fita E colar na parede Da forma que você achar melhor Tem algumas decorações Que o pessoal coloca Folhas, né Verdes Recortadas também Eu vou deixar um link aqui embaixo De alguns moldes Nessa decoração eu não usei Mas eu vou pôr algumas fotos aqui Que vocês achem legal Pra colocar também Fora isso A parte das flores A gente fez Esse Não foi na verdade um arco A gente fez duas partes Da decoração de balões Naquela forma que você amarra dois E faz E enrola no outro Pra tornar quatro Eu não vou ter o vídeo aqui De como foi feito Porque eu vi que o celular Não tava gravando Na hora que eu fiz Mas é bem facinho Bem simples Talvez eu deixe algum vídeo Aqui na descrição De alguém que já fez Pra vocês entenderem melhor Mas não tem segredo A gente usou duas cores Como vocês estão vendo Rosa e dourada E ficou desse jeito A próxima coisa que a gente fez Foi Como nós usamos duas mesas Improvençais E elas eram brancas E os enfeites que foram Colocados em cima Também eram brancos A gente decidiu encapar O tampo da mesa Com a cor da festa Como vocês estão vendo Eu encapei A maior mesa De No tom de rosa E a menor No tom de dourado Pra que a hora Que a gente colocasse Essas coisas em cima Elas ficassem destacadas Certo Depois que foi colocado Eu grudei Pra grudar Gente Esses Papeizinhos Na verdade Foram plásticos Não sei se vocês já viram São os plásticos Que você compra O tamanho da mesa de bar Ele é quadrado E ele é de plástico Na mesa de bar A gente passa um pano Com água E ele gruda Não precisa colar Com durex nada Porém nas mesinhas Que são de provençais De MDF A gente tem que Colar de alguma forma Então eu colei elas Com fita Fita crepe Porque a fita crepe Ela cola bem E na hora de retirar Não tira a cola Desculpa Não tira a tinta Dos materiais Das mesas Então a gente colou Embaixo Na volta inteira Pra ficar certinho E ficar uma cor diferenciada Não ficar branco Como eu disse Certo Depois que a gente colou Esses plásticos Nas mesas Nós começamos A colocar os provençais Em cima Esses provençais Gente Eu comprei no Mercado Livre Foi um kit As mesas Foi de um fabricante E os provençais Esses enfeitos Que eu coloquei em cima Foi de outro Se você tiver algum interesse Eu deixo também O link Do comprador Desculpa Do vendedor Certo Aí depois Nós começamos A colocar então Em cima E esse outro Vazinho aí De flor Que eu fiz Eu vou também Passar agora Um vídeo Mais ou menos De como eu fiz Foi bem simples Eu já tinha Esses vazinhos De madeira Dos provençais Que vieram junto Eu comprei no bazar Essas bolas de isopor Que elas desmontam Ao meio E são ocas dentro Pintei ela de verde Como vocês estão vendo Um verde bem escuro E já deixei Prefeito Alguns furos Nessa bola E peguei Essas flores De plástico Que a gente compra Em 1,99 São bem baratinhas Separei todas elas Cortando bem embaixo Pra ficar com Esse cabinho grande E como os furos Já estavam feitos Eu fui colocando A flor Como são dois vasos E os dois precisam Assim No meu ponto de vista Ficaria legal Se eles fossem iguais Então eu coloquei Os dois Um do lado Do outro E fui colocando As flores Iguaizinhas A mesma quantidade De um lado E a mesma quantidade Do outro Pro vaso ficar Bem harmonioso Na mesa E aí coloquei Esses vasos Na mesinha menor Depois fui colocando As outras bandejas Selecionadas na frente Aí a minha amiga Encomendou docinho Ela encomendou brigadeiro Beijinho E cocada Então a gente foi Selecionando E colocando De uma forma Que ficasse tudo Bem harmonioso Bem separadinho Na mesa Da forma que vocês Estão vendo Ela fez também Alguns pirulitos Que na verdade Não é pirulito De marshmallow Que a gente colocou Enfiou o marshmallow Num palito de churrasco E enfiou Dentro desse Dessa carruagem Que veio Na verdade O certo seria Ter colocado Um pedaço de isopor Dentro da carruagem Pra enfiar E eles ficarem Todos em pé Porém na hora Que a gente percebeu Que não tinha Então ficou Assim Um pouco caindo Outro detalhe Gente Dessa festa É que ela gostaria Que a decoração Tivesse um espaço Entre as flores E os balões Da idade dela Pra que quando Fosse tirar fotos Tanto dela Quanto com os amigos A decoração Ficasse inteira A mostra Ou seja Ela ficaria no meio Das flores E dos números E a decoração Toda aparecesse Então por esse motivo A gente deixou Esse vão Entre as flores E o número 30 Que é a idade Que ela estava fazendo E assim Ficou Bem diferenciado Pra ela conseguir Em todas as fotos Aparecer Aí o 30 E as flores Certo? Então gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa decoração De flores Foi assim Foi simples Mas ficou muito bonito As cores Que foram escolhidas É tudo Assim Desde o início Que você escolher As cores Pra não ficar Tudo muito Fora Do que a gente Tinha escolhido Se vocês Tiverem alguma Dúvida Referente Ao que eu falei Deixa aqui Nos comentários Se vocês Já fizeram Tema de flores Ou tem algum Vídeo no canal De vocês Que esteja Explicando De uma forma Diferente Deixa aqui Embaixo Que eu vou Olhar E não Esqueça De deixar O seu Joinha Obrigada Pessoal Até a próxima Tchau